Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Galera, dando uma olhadinha aqui nos jornais que tratam de concurso público, eu vi aqui que foi lançado ali no Diário Oficial da União, no finalzinho da tarde de hoje, a homologação do concurso da Polícia Federal ano 2021. Esse concurso teve aproximadamente quase 300 mil pessoas inscritas, eram 1.500 vagas e foi um concurso ali que atraiu as atenções de muita gente, ainda mais naquela época de pandemia que teve toda aquela mobilização nacional em razão do desemprego que foi bastante grande e as pessoas correram para concurso público e o concurso da Polícia Federal foi um dos mais badalados do ano de 2021. Então, galera, dessa vez encerra-se esse concurso e ali começa a contar o prazo de validade dele. Esse prazo, galera, é de seis meses, podendo ir ali até aproximadamente o mês de março. Caso a Polícia Federal prorrogue esse prazo, ele pode ir até o mês de setembro. Lembrando que ainda tem ali um chorinho, um finalzinho de relação de lista de candidatos do cadastro, de reserva. Alguns necessitam ali daquela questão da quebra da cláusula de barreira, daquele decreto do Bolsonaro de 2019, coisa que eu acho pouquíssimo provável de acontecer, porque se durante essa campanha política o Bolsonaro não quebrou essa cláusula de barreira, eu acho pouco provável, depois da campanha política, ele se interessar por esse tema de quebra de cláusula de barreira. Então, galera, concurso homologado, a Polícia Federal não costuma prorrogar os seus concursos. Aconteceu agora, no ano de 2018, porque sempre quando vencia, expirava o prazo, automaticamente ela encerrava ali o concurso. E o prazo era muito pequenininho, antigamente era de um mês só. Não sei se vocês lembram dessa época da Polícia Federal. E agora foi de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis. E depois ali fica a Polícia Federal sem qualquer obstáculo de fazer o novo concurso. Eu acredito, galera, que esse concurso da Polícia Federal deve sair no final do ano que vem. Eu acho que deve ser a mesma coisa que aconteceu em 2018. Aquele concurso ali no segundo semestre, porque eu acredito que a Polícia Federal não vai prorrogar esse concurso. Antes disso, pode vir ainda ali o concurso de agente administrativo, que não é um cargo policial. Você, obviamente, é servidor da Polícia Federal, mas você não é policial. E a Polícia Federal não é muito simpática ao agente administrativo. Por quê? Porque ele não pode fazer operacionalidade e aqueles policiais, aliás, aqueles servidores administrativos podem ser substituídos por terceirizados, por contratação ali de alguma empresa para fazer esse tipo de serviço burocrático na Polícia Federal, o que é muito comum na Polícia Federal. Quando eu vou aqui na sede da Polícia Federal, por alguma razão da Polícia Civil, eu sempre vejo ali muitos agentes administrativos de empresas ali contratados. Então, galera, enquanto estiver vigente esse concurso, não poderá chamar mais candidatos até ali zerar o cadastro de reserva. Então, galera, concurso homologado na sequência do término desse prazo. Eu acredito que já deva ter ali alguma tratativa para o início do próximo concurso, porque a Polícia Federal, ao contrário da Rodoviária Federal, do DEPEN ou de outros órgãos, ele não depende da anuência, da concordância do antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que atualmente é o Ministério da Economia, para a realização ali dos seus concursos. Ela tem essa autorização por lei, por ela própria se auto-organizar e fazer ali o seu certame público. Outra coisa, nada impede de nós termos concursos públicos para a Polícia Federal, para outros cargos, como, por exemplo, perito. Nada impede, nesse ano, inclusive, de 2022, de nós termos ali um concurso para perito. Acho pouco provável. Não sei se for ali alguma coisa meio que... Alguma jogatina política, para deixar ali a marca, que fizeram ali um concurso para a Polícia Federal, porque, afinal de contas, o nome é que fica, fiz o concurso para a Polícia Federal. Então, isso pode acontecer, mas eu acho ali que deve deixar mesmo para o ano de 2023 ou início de 2024. Na minha opinião, primeiro vem Polícia Federal no ano de 2023 e lá para o final do ano de 2024, deve vir ali o concurso da Polícia Rodoviária Federal e talvez, talvez o DEPEN, mas eu acho pouco provável chamar o DEPEN nesse momento, beleza, galera? Então, a notícia era essa. Eu acho que é uma excelente notícia aí para o mundo dos concursos públicos, quem divulgou logo pelo finalzinho da tarde, já foi o Folha Dirigida, o Direção Concursos, já lançaram essa notícia e logo animou ali todo mundo do concurseiro, porque, cara, é um dos concursos mais esperados, mais divulgados, que as pessoas mais têm desejo de entrar, que é a Polícia Federal do Brasil, beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima!